Renata, e como é bom a gente decorar a nossa casa, colocar um piso laminado, uma persiana diferente. Agora, vocês já fazem isso há quanto tempo, hein? Há 10 anos nós estamos com parceria direto com a Luxaflex. E por falar em Luxaflex, a gente vai mostrar o showroom aí pra você. E fala um pouquinho dos movimentos, dos tipos de persianas que vocês têm. A gente tem duete, rolo, silhuete, plissada, quer dizer, persiana de madeira. E tem conforto também pra quem quer praticidade. Motorizada, aquela que controla a luminosidade. Isso é bom, hein? Tem tudo aqui pra você no carpetão. E atenção arquitetos e decoradores, atendimento VIP pra você aqui, vem tomar um café com a gente. Maravilha, agora para nessa persiana, olha como veste a janela, né? É isso aí, você tem que vestir a sua janela com carpetão e com Luxaflex. É só vir pra cá e escolher o seu modelo. Bom, falamos de persiana, agora você quer piso laminado, vamos mostrar esse showroom que tá uma maravilha. Vamos falar um pouquinho. A gente tem várias marcas, o que a gente tá mostrando é a poliface, a partir de R$ 33,90, o metro quadrado colocado com manta e mão de obra. Tem também Alcaflor e Duraflor nesse mesmo preço, a partir de, tá? A partir de, gente. Agora vamos falar de carpetes tabacol, carpetes de nylon, vocês têm também em promoção, né? Temos, pra sua casa, pra sua empresa, pra tudo. A gente tem isso aqui, ó. O carpet delta, 6 milímetros, tabacol, várias cores, R$ 14,90, um metro quadrado colocado com cola, cordão e mão de obra. Colocação garantida, 12 anos de experiência, pra você de mercado, pra garantir a você, meu cliente, tranquilidade, conforto, agilidade, tudo. E preço bom, porque eles facilitam em 5 vezes pra você, tem uma loja perto de você, quer ver, ó. Na Avenida Santo Amaro, R$ 3.607, essa loja que eu tô gravando, o telefone. 5, 5, 3, 1, 9, 8, 7, 7. Lá, Cente. 6, 2, 2, 1, 2, 8, 1, 3. E Shopping Interlar, Interlagos. 5, 5, 6, 2, 2, 2, 9, 3, 9. Vem aqui, se sentir em casa. E aí!